Música Seguindo aqui em cima do fato, obrigado a você que nos acompanha em toda a nossa região. Estamos ao vivo neste sábado. Hoje é dia 5 de janeiro. Exatamente hoje. Completam-se dois anos desta tragédia. Da morte da Luciana de Souza Ferreira. Uma moça que perdeu a vida no momento em que ela retornava para a sua residência. Após um dia de trabalho. No momento em que ela iria atravessar a ponte. Que passa por cima do córrego da Barroca Funda. E que dá acesso ao bairro Secap. O seu automóvel foi arrastado pelas águas. Ela imaginou que conseguisse atravessar. Ela imaginou que daria pé. Daria para atravessar. O carro foi arrastado. Ela desapareceu. Seu marido, familiares, amigos, desesperados em busca da Luciana. Que só foi encontrada no dia seguinte. Seu corpo foi encontrado no Ribeirão Tatu. O carro foi localizado na madrugada. Eu estive junto com os homens do Corpo de Bombeiros. Quando o carro foi encontrado. Mas o corpo da Luciana. Horas depois. Já na manhã do dia seguinte. No Ribeirão Tatu. Luciana sem vida. Lamentavelmente foi encontrado. Dois anos depois. O que é que foi feito nesse local. Para evitar. Que novas tragédias aconteçam. Inclusive ali em frente. Uma das ruas. Que foi completamente destruída. Nós temos essa imagem da rua. Toda arrebentada. Nós voltamos ao local. Dois anos depois. Eu me lembro. No dia 5 de janeiro. De 2011. Quando eu estive lá fazendo a reportagem. As consequências das chuvas. Consequências desastrosas. Arrebentou tudo. Acabou com tudo. Toda a pavimentação. Esse momento do resgate. Em que os homens do Corpo de Bombeiros. Procuravam. Vítimas. E desciam até o carro. Para ver se a Luciana estava com vida no carro. Lamentavelmente. Já sem vida. O corpo dela nem estava. Dentro desse automóvel. Vamos relembrar. Como tudo aconteceu. E eu vou mostrar para você. O momento em que eu cheguei no local. Quando. A enchente. Tomou conta da entrada do bairro. Secap. Voltando no tempo. Dois anos. Em cima do fato. Vamos dar a volta aqui. Nesse ponto aqui. Olha. Totalmente. Inundado aqui. Na rotatória. Da Secap. Conversar com os moradores aqui. Olha. Do outro lado aqui. Os moradores. No bairro Secap. Olha. Que parte mais fundo aqui. Olha. Onde. Nesse ponto de. Alagamento aqui. Na Secap. Que realmente chamou a atenção. Dos moradores. Nessa. Madrugada. Pela força. Das águas. Uma cena dessa aqui. Nunca antes registrada né. Não. Impressionante. Direto. O senhor chegou a ver o momento que o carro foi arrastado ali. Não vi. Quem viu foi um vizinho aqui. Quem viu. Quem viu o carro sendo arrastado aí. Alguém viu não. Olha. Os que estão ali. Vamos conversar com eles ali. Se acompanha aqui na madrugada. Com as imagens do segredo. Que já iniciou. A nossa cobertura. Das chuvas. Dessa madrugada trágica. Em Limeira. O carro foi arrastado. O senhor viu o momento do carro arrastado ali. É. O carro também viu. Ó. Quem que viu. Quem que viu. O cara que estava dentro do carro ali. O cara que estava dentro do carro ali. Olha ali. Está ao lado do prefeito. Vamos lá. Para conversar com ele. O senhor. O senhor está dentro do carro. Está. O carro está vindo de onde? Vim da empresa da TRW. Vim da empresa da TRW. Mas de onde? Daqui. Vim ali. Fiz o retorno normal. Quando eu cheguei. O senhor estava atravessando a ponte ali. Está atravessando. Só que quando eu entrei para atravessar. A água subiu rápido. Aí meu carro morreu. Quando ele morreu. Aí a água foi subindo. 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 Que eu vi que ele não pegava. Aí eu abri a porta. Quando eu abri a porta. Aí já encheu de água dentro. Aí eu vazei pulando. Dando braçada naquela árvore. Eu já cheguei mais no rato. Onde que foi? Mostra para a gente aqui. Foi nesse ponto daqui? O senhor estava sozinho no carro? Sozinho. Estava sozinho dentro do carro. Quando chegou naquela árvore ali. Mais ou menos. Que aí meu carro começou a erguer. Aquela árvore ali. Por onde nós passamos agora há pouco. Ali em segredo. Nós caminhamos ali naquele ponto lá. Só que quando ele parou com o carro ali. Estava o que? Uma correnteza bastante intensa. No momento que eu cheguei. Não tinha muita correnteza. Só que quando o carro morreu. Que a água começou a subir rápido. Posso entrar? Então aí que a correnteza começou a subir. Aí meu carro começou a erguer. Quando ele começou a erguer. Eu achei que ele ia rodar. Aí eu abri a porta. Só que aí já encheu de água. Aí eu vazei pulando ali. Mas aí o senhor via a água vindo dali. A água vindo dali. Passando para lá. Com força. Isso. Aí a água ia aumentando cada vez mais. Quando eu vi que a água ia aumentando. Eu saí. E já começou a erguer. Quando ele ergueu o meu carro. Ele girou ele. Passou aqui. Aí depois aqui já virou de ponta cabeça. Aí daqui já desceu lá. Aí veio o outro carro. Meu Deus do céu. O outro carro veio e eu gritava. Eu já estava desesperado. Chorando. Gritando. Pelo amor de Deus. Não passa. Não passa. Pelo amor de Deus. Ele pegou e passou. Quando ele passou. A água já ergueu. Ele que nem isopor. Aí bateu no posto. Do posto já desceu de ponta cabeça. Foi embora. Infelizmente. Que veículo era? O dele era um palio. Um palio. O senhor não viu quantas pessoas tinha dele? Eu só escutei uns gritos. Gritou. Ai. Não sei uns gritos. Quando bateu no posto. Aí já foi de ponta cabeça. Foi embora. Eu não vi mais. Só que. Eu por tudo. Graças a Deus eu estou aqui. Eu ainda estou feliz. Meu Deus do céu. O senhor viu o seu carro. Dando cambalhota. E indo. Aqui. Para lá. Se você ver. Você sabe. Você sabe. Aonde a água passava? Aqui ó. A água passava aqui. A água estava aqui. Aqui. Né. É uma quantidade. O que você está vendo de água aqui. É um terço do que tinha. Você vê que a água passava aqui em cima. Por cima. O dia que o meu carro pegou aqui. Ele já desceu. Foi embora. Se eu estou dentro. Se não dá tempo. Isso aí está morto. Eu agradeço a Deus. Meu Deus. O senhor nasceu de novo. Para mim foi um milagre. Ter trabalhado até agora. No caso. Até uma hora da manhã. E aconteceu isso aí. Para mim foi um livramento. Aí eu vou comprar outro. Se Deus quiser. Eu estou com dó do outro rapaz. Que eu não sei quando seu coelho. Como é que o senhor chama? Dirceu. Será de que bairro? Aqui em Novo Mundo. O Parque Novo Mundo está voltando para cá. Seu Dirceu. Seu Dirceu. E esse carro aí. Onde é que está? Pelo amor de Deus. É uma boa pergunta. Meu Deus do céu. Está emboscado lá para baixo. Mas por tudo eu estou feliz. Que eu estou com vida. Que se eu fico dentro do carro. Infelizmente. Seria mal a vida fatal. E quem ia sofrer era a minha família. E eu estou com dó do outro rapaz. Que você não tem o que fazer. Né? Nessas águas aí você vai fazer o que? Nem o bombeiro. Não tem como. Você tem que esperar e... Na hora foi muito rápido. O senhor teve aquele impulso. Saiu do carro. Você sabe do que eu lembrei? Eu lembrei dos meus amigos que morreram na outra ponte. Há uns anos atrás. Em 1990. Aquela família. É de um amigo meu. Um pastor da nossa igreja. Morreu a família inteira. Então eu lembrei daquele dia. Por isso que eu já saí. Que eu sei que se eu ficar em água aumentar. Vai me levar embora com a água. Aí depois que você está dentro do carro. Dentro da água. O que você vai fazer? O carro eu tenho certeza que Deus me abençoe. Eu trabalho e eu compro outro. Dois anos depois. Providências foram tomadas em Limeira. Para evitar que mais pessoas percam a vida. Ah, Gardinário. Mas ela não deveria ter atravessado com o carro. Tudo bem, não deveria. Mas ela não imaginava o risco. A altura da água. Você imaginou que pudesse dar pé. Foi com o carro. Tanto é que este senhor contando. Ele conseguiu escapar. Foram dois carros arrastados. Ele conseguiu escapar. Ela não. Ela foi arrastada com o carro. O anel viário de Limeira se transformou em um mar. Negócio impressionante. Você se lembra disso? Dois anos atrás. Cinco de janeiro. Hoje. Dois anos. Eu não esqueço. Por isso que eu estou mostrando para você aqui. E o detalhe, hein? O que é que foi feito para evitar que novas tragédias aconteçam. ? O quêcaste. Vamos lá. Vamos lá.